I'd love a pint Eita, mano Sim, morreu Olha o edadete do diamante, ô Olha o edadete do diamante aqui, ó Olha o edadete do diamante aqui, ó Meu Deus, eles sacaram muita coisa Olha o edadete da porra É o edadete do diamante A gente pinga A gente pinga A gente pinga Espera, foi para Ele morreu como? Que? O Minion morreu? Na próxima vez eu pego o pecado da mão dele e já foi Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu vou fazer isso o grande do mid, mas eu só saio o grande do... o grande do caçadinho o grande do caçadinho não apare ! eu pego nível 6 na hora que eu o teve eu queria matar ele antes de pegar nível... ele pegar nível 3 olha a vida que ele ficou uma se você pega as mãos você sabe que você vai da mata E não, Cassidy, calma lá, velho, tá jogando bem rato. Opa, Cassidy, calma lá, velho, tá jogando bem rato. Boa, Cassidy, opa, que pra linha bom aqui pra fazer isso, velho. Eu não me foi, porra. Ah, toma! É, Cassidy, não é seu dia hoje, não. Os meus caras ali já estão entusiasmados. A gente consegue matar o igual de você, não? Eu não tenho isso, o boneco tá postando aqui. Acho que ela tá o maior postando aqui, 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 ó. Eu acho que eles vão ter tudo ainda. Vamos fechá-la pra um guarda. Peguei uma neutralizada aqui, velho. Puta, pressão, velho. Que mito tá pô legal, velho. Cara, por que que o cara não foi mito, cara? Alguém morreu. Bateu o cara aqui. Oi. Oi. Ai, cara. Cara, tentou me matar atropelado, mano. eu tô sem mais dois segundos I'd love a pint O que é isso? Calma, calma, calma Meu Deus, Triumpho, Triumpho, eu tô queimando, pode queimar Uh Ih, errou o bagulho Eu sei se olha sem querer, velho Os caras já tão fudidos, velho Matou o grande e acabou o jogo Bora, 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 bora Ah, não, alguém tem lente aqui? Não Ratei Ratei A gente dá dano de volta Porque tem muito popó aqui, velho Meu Deus, esse jogo feio, mano Porque ele é boba Mais dois partidos, eu tô queimando e dois Ah, caralho Ratei 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 Ratei